Tô olhando teus stories e em todas as postagens ele não tá não Tô vendo que tá triste com a sua antiga relação Você é linda, não merece ser traída, merece ser cuidada, olha eu aqui pra te fazer feliz Não vou errar como fez aquele seu ex, ele não te mereceu Eu vou te amar como nunca eu amei ninguém Em mim cê pode confiar Tô olhando teus stories e em todas as postagens ele não tá não Tô vendo que tá triste com a sua antiga relação Você é linda, não merece ser traída, merece ser cuidada, olha eu aqui pra te fazer feliz Não vou errar como fez aquele seu ex, ele não te mereceu Eu vou te amar como eu nunca amei ninguém Em mim cê pode confiar Não vou errar como Ele o tipo E mesmo Não vou errar como eu nunca amei ninguém J.S. Produções, Kikimeng Produções de Salvador Bahia, tamo junto 5 da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Hospital do Arminha 5 da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Chama na bota! Sucesso! Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô aqui chorando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Quem é o louco entre nós? Tô lutando com essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô aqui chorando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Quem é o louco entre nós? Tô lutando com essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Rochando 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 Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mais ou não Fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Rochando, bora Chama Meu parceiro Wilton Multimarcas Meu parceiro Evan Nilson Evan Nilson do táxi, tamo junto Parceiro GD da mídia Eu tô beijando sem querer ser beijando Portal do arrocha Saio mais ou não Fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço E agora? Música Portal Todo Arrasa Chama na bota E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Se é pra chorar eu vou chorar Bebendo eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Nem que seja beijando outra boca eu vou te esquecer Mas vem que seja beijando outra boca eu vou te esquecer E não foi dessa vez que o amor venceu Eu nunca imaginei chamar você de ex Espere um pouco aí Quem nunca terminou Tomou um as e outro e depois quer voltar Quem são eles pra nos criticar? Se é pra chorar eu vou chorar Bebendo eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Se é pra chorar eu vou chorar Bebendo eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Se é pra chorar eu vou chorar Bebendo eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Se é pra chorar eu vou chorar Bebendo eu vou beber E se eu te ligar ninguém tem nada a ver Mas vem que seja beijando outra boca eu vou te esquecer Mas vem que seja beijando outra boca eu vou te esquecer Tô sentindo falta de ouvir tua voz Tô com saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone tal que eu penso que é você Mas vejo que é engano eu não vou atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim tanto faz Manda um zap mensagem no face Em qualquer rede sociais Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim tanto faz Manda um zap mensagem no face Em qualquer rede sociais Lá fora tá fazendo frio Manda um zap mensagem no face Em qualquer rede sociais Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim tanto faz Manda um zap mensagem no face Manda um zap mensagem no face Em qualquer rede sociais Manda um zap mensagem no face 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 Manda um zap mensagem no tête Manda um zap mensagem no face Tendo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Pois eu quero de novo meu desejo imortal Feche os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel que acalma Meus desejos e me leva até o céu Surreal e bom demais Tendo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Pois eu quero de novo O meu desejo imortal Feche os olhos Tem cerveja aí, velho? Tá geladinha, será? Toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá chuteando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá feita de casa A nossa cama tá parada E eu não sei o que fazer É me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Fica lá, consente Os sinais da mente Confesso aqui não tem amor 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 Toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá chuteando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá feita de casa A nossa cama tá parada E eu não sei o que fazer Quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem que ela consente Os sinais da mente Confesso aqui não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem que ela consente Os sinais da mente Confesso aqui não tem amor 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 Todo mundo tem um amor Que quando tenta E olha pro tempo Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo? Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história Que falou pela metade Se imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Na pena do fim Agora o nosso quarto Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeia Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Essa é a saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Na pena do fim Agora o nosso quarto Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeia Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Chama na boca Chama na boca Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moer Também já fiz isso Ainda tô fazendo Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não Acha alguém Um nível Só acha amor incompatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Se foi falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Se foi falta de maturidade Oi, Valde Tem cerveja aí, Valde Sucesso, Valde Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não Acha alguém Acha alguém Um nível Só acha amor incompatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Se foi falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Se foi falta de maturidade Bora viver divulgações Tamo junto Bora geral divulgações GD da Bíblia É nóis Chama na bota Tem cerveja aí? Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa-se antes de ter feito Me chamar de erro Eu chamo de escondar Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa Rocha Abre o pada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa-se antes de ter feito Pensa-se antes de ter feito Me chamar de erro Eu chamo de escolher Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que cê não quer sair E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa